O carro já está no portão ao lado, Deus te abençoe, não deixe ninguém te ver, sente-se na frente ao meu lado, não te mandaram para o convento assim tão nova, bom dia senhorita, ninguém me mandou, fui eu quem quis ir, Desculpe te perguntar, mas você está com problemas, está melhor que eu, escuta pode atender essa jovem, ela veio de longe, você está enganado, ela não era uma freira, quem? Cristina Tofan não era uma freira, o garoto não diz nada, tem certeza que foi ele, acha que está se confessando com o padre e só vai dizer o que quiser? Diga a verdade, alguém em sã consciência pode proteger um desgraçado desses, quanto tempo temos? Duas horas, tire-o de lá, já nos vimos antes?